Tômate um respiro. É hora de um café espiritual com o Obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Veja o que disse a Palavra de Deus. Disse assim, clama a mim e eu te responderé e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Sabe, é quando nós outros clamamos a Deus que manifestamos a fé. A um que Deus conoce todas as coisas, Deus conoce nossos problemas, necessidades, Ele sabe de tudo, nada está oculto aos seus sorros, mas nós outros temos que manifestar a fé. Temos que clamar, temos que invocá-lo para que Ele poda manifestar-se em nossas vidas, porque Deus não pode interferir, Deus não pode meter-se na vida del hombre, porque Ele nos ha dado o livre albedrio. E somos nós outros quem escorremos o caminho que queremos seguir. Deus respeita a nossa libertad. Ele quer o melhor, Ele quer bendecir-nos, Ele quer dar-nos vida, dar-nos paz, dar-nos tudo. Ele és padre. E assim como um padre quer o melhor para seus irmãos, Deus quer o melhor para nós outros também. Pero nós outros teremos que manifestar a fé, que clamar, que buscar, que invocar seu nome. Ele quer ser coisas grandes, coisas que você nunca viu acontecer em sua vida, coisas ocultas, que Deus quer realizar, pero é necessário que você o invoque em la sinceridade do coração. Você nunca pode resignar-se aos problemas, nunca pode estar pensando que o problema é a cruz que ele tocou, é o destino, é a vida, ou é um castigo de Deus. Não, você não pode pensar que Deus lhe abandonou, Deus se olvidou de você, Deus não lhe ama. Ele mal quer que aquela persona tenga estas ideias, estes pensamentos, justamente para que aquela persona se resigne, para que aquela persona aceite os problemas. Porque, amiga minha, amigo meu, quando nós outros nos resignamos à situação, nunca poderemos cambiar a situação, nunca poderemos vencer os problemas. e o senhor não pode resignar-se. O senhor tem que rebelar-se em contra dos problemas, não é em contra de Deus, senão em contra dos problemas. E clamar, invocar, ó Deus, eu não aceito este problema, ó Deus, tua palavra nos garantiza o milagro, tua palavra disse, clama a mim e te responderé. E esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira, eu creio nesta palavra e não aceito este problema em minha família, não aceito esta enfermedade, Deus penetra tu poder em minha vida, amiga minha, amigo meu, quando nós outros nos indignamos com os problemas, quando manifestamos a fé e clamamos, és em este momento que Deus nos responde e Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nunca hemos visto. Haga isso, haga isso, manifeste a fé, não esteja mais aí jorando, lamentando-se, murmurando por os problemas, é isso que o diabo quer, o diabo quer que o esteja seja uma pessoa débil, uma pessoa sensível, emotiva, emocional, viva jorando, não, o esteja tem que manifestar a fé e clamar porque Ele lhe responderá. E este é domingo, estaremos manifestando a fé, estaremos clamando a este Deus Todo-Poderoso a las 10 de la manhã e no Centro de Ajuda Cristiano, em Atócia, em Passeu de Santa Maria, de la Cabeça, número 12, cerca de la Estación de Atócia, Renfe. Usted, se usted está enfermo, se usted tem problemas espirituais, problemas em la familia, nosotros vamos acelerar um cião sobre todos a las 9 e meia. Procure chegar um pouco mais temprano para encontrar, no parque, a veces es difícil encontrar um lugar para aparcar. Chegue mais temprano porque de 9 e meia a 10 de la manhã estaremos haciendo lá un cião sobre todos. La Bíblia dice que si hay alguno entre vosotros enfermo, haga oración sobre ele, uniendo-le con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fé salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, de 9 e meia a 10, vamos a honrar a todos con el aceite y a las 10, vamos a empezar la oración de fé. Este clamor en su favor para que usted sea libre de todo mal, para que usted reciba la cura interior, la cura de su alma y la cura de su cuerpo también, porque que a través de la fé todo es posible. Cosas grandes sucederán en su vida. Este domingo a las 10 de la mañana le esperamos aquí en la tóxia, usted podrá participar en el Centro de Ajuda Cristiano que esté más cerca de su casa. Usted que nos acompaña desde Barcelona, estamos en la Gran Via de las Cortes Catalanas, 300 de Ceúcho en Plaza Espanha. Para los amigos de Saragossa, estamos en la calle Santa Teresita, número 4. En Valencia, estamos en Valencia, en la calle Albacete, número 60. Valencia Centro, calle Albacete, número 60. Participe, dê un paso de fé, porque es su oportunidad de cambiar de vida. Este domingo estamos seguros que el Espíritu de Deus se manifestará em sua vida. Que Deus lhes bendiga e esta manhã aqui com o seu café espiritual.